Tem Corinthians, de novo, Marquinhos Gabriel, escapava do Willian, escapou, chegou, deu o corte, arrumou, levantou, tira Jefferson! E a bola tá voltando pra área do Inter. É o Marlone, boa bola pro Camacho, chegou, tocou, Fagner, é pra ele, saiu o goleiro! Espetacular a saída do Danilo Fernandes. Tem Corinthians, de novo, travado por ali. Anderson, Vitinho, levantamento do Anderson, tirou o Christian. Toque de cabeça do Anderson, Vitinho. Bola desviou no Marlone, perigosíssima! Escanteio para o Inter, a bola desviou aqui no Marlone, dá uma olhada, ó. E complicou tudo lá pro goleiro Walter. Marlone. Toquinho pra tirar o marcador ali, o Marlone. Marquinhos Gabriel. Olha que boa bola pro Fagner, tocou pra trás, Marlone! Que jogada bonita, que bela finalização, hein? O Marlone vai bater, já bateu o Christian, Marlone, belo toque! Wendel, bola pro Romero! Corta dando o tiro direto, lá! Bola levantada pelo Wendel! Subiu o Balbuena! Sport TV, somos todos campeões! Marlone, pé direito, levanta, toca na bola aí no Marquinhos! Tá marcado o pênalti no Romero! Oito minutos e cartão pro Hernando! Ele viu uma falta do Hernando no Romero! A gente tá mostrando aqui, ó! William! Jota, não tive a convicção de ter tido um empurrão tão forte a ponto de tirar o Romero da jogada. Sinceramente, a minha percepção daqui, mesmo revendo, não tenho essa convicção. Autorizado! Vai Marlone, bate! Gol! Marlone para o Corinthians! Aos 10 minutos do segundo tempo, ele bateu forte! Razante! Ganhou uma chance pro excelente Danilo Fernandes! Olha aí, ó! 1 a 0 para o Corinthians! Batida de manual, forte, rasteiro, indefensável. Vem bem aqui pelo meio, tá rolando pro Marlone! Arrumou, pé direito, papilha! E ela foi na trave! Ali no meio pro Christian! Infiltrou a bola! Saiu o goleiro Danilo! Olha aí, o Danilo tem razão agora, porque ele deu um toque na bola, o goleiro, e a bola bateu no jogador do Corinthians. Vamos ver se foi isso? 29 minutos, vem bola pra área, subiu pra tirar o Danilo! Olha o toque de cabeça, Danilo! É um goleiraço, né? Autorizado o Wendel, vai pra bola, faz o levantamento! Sozinho! Sozinho, livre! Nicolopes arruma, bate e leva perigo lá pro Walter! Ele arrisca, bate! Que chute bonito, hein? Que chute bonito do Nicolopes! Olha o que ele meteu lá pro Léo Jabá, hein? Olha o Léo Jabá, bate! Olha a sobra! Danilo Fernandes, espetacular de novo! Ele já fez defesas extraordinárias no jogo, Danilo Fernandes!